NETIL BRITUR Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incerto da vida Vou pensando nos carinhos teu Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incerto da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo METIL BRITUR METIL BRITUR Toda vez que você chega Eu fico assim Meio sem jeito Vira as cortas e desfaço O meu olhar Meio aceso Fico olhando a nossa foto Na parede do nosso casamento Trai lembrança do passado Que se foi Ah, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Fico olhando a nossa foto Na parede do nosso casamento Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre genau Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah não é triste quando